Gabi Spanik estaria na falência ou não? Saiba agora! Eugênia Silva Olá, gênios e gênias! Como havíamos noticiado aqui pra vocês, Gabi Spanik, conhecida por interpretar as gêmeas Paola e Paulina Bratio em A Usurpadora, estaria na falência. Mas agora parece estar tudo resolvido. Segundo informações da revista TV e Notas, Gabi não estaria conseguindo manter seu matrimônio e, por isso, teria colocado sua mansão à venda. É uma propriedade grande que agora está pra vender, pois ela não pode ficar. A casa foi colocada à venda no ano passado, pelo valor de 27 milhões de pesos, o equivalente a 3 milhões de reais, disse uma fonte à revista. Após ser questionada de falência, a atriz fez um novo desabafo em suas redes sociais ao compartilhar o momento ao lado do filho. Gabi Spanik pediu para os fãs serem felizes e escreveu sobre o momento. Desfrutando com meu filho e da minha vida, das minhas amizades, de tantas bênçãos que Deus me deu. Me sinto mais livre do que nunca. Façam bem sem olhar a quem. Amo vocês, meus anjos! Deu pra entender que a atriz está tranquila na vida, né? Então, eu acho que é boato. E vocês, o que vocês acham? Deixem aí nos comentários que é super importante, tá bom? Se inscrevam no canal para mais novidades, contem com o seu joinha, ative as notificações pra você não perder novidades sobre os mexicanos. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!